Passe lá, passe lá naqueles caras, aí ó, pôr lá, pôr lá, pôr lá, aí Eu tô preparando aqui Mano de fig de puta, fig de puta, fig de puta, fig de puta Eita Valeu rapaziada, valeu rapaziada E aí menines, tá frio que é o sol, cai de sua marca, tu Correndo comigo aqui agora que eu vou te sinal Começar a ganhar dinheiro pra ter segredo não Tu vai nesse link que tá na tela aí, ó, e aí rapidinho aqui Vai aparecer seu, tá apareceu? Tu tá ficando é doido, é menino Fica em registro É só registrar aqui, tu vai botar aqui teu nome Tu vai botar tua senha aqui, bota tua senha difícil pra ninguém te pegar Vou botar aqui a minha aqui de 1 a 8 Pronto, 1 a 8 Que beleza Bota o meu dado de nascimento Vai botar teu e-mail aqui o meu é o Rásca Vai jogar agora, pô, vai começar a jogar E chegando aqui no paraíso, o melhor de começar a ganhar dinheiro Tu tem esporte, tem futebol, tem UFC Os cabas são patrocinador oficial do UFC, tá? Caralho! E tu vai ter aqui pessoalmente no que eu vou aqui Eu gosto de no cassino aqui Aqui no cassino tem jogo pra caramba pra tu jogar aqui Tem limbo, tem cano, tem dragon, tem plinko, tem barnes, tem dice, tem crash Tem tudo Mas tudo que eu mais gosto de jogar é o meu grandiosíssimo blackjack Porque aqui eu faço acontecer Aqui os sonhos viram realidade, rapaziada Quer transformar aquele teu 25 reaisinho da merenda Aquele cinquentinha que tu conseguiu ali Em cem, em duzentos, em trezentos Vem comigo que agora é o que eu vou te ensinar Vem pro fut, vem Acabei de entrar na sala Vou jogar pra vocês aqui agora Os meus cinquentinhas aqui em jogo Pra vocês verem como é fácil eu transformar esse cinquenta aqui em cem Presta atenção aqui como é ligeiro Olha como é ligeiro aqui, homem Olha que legal Ela puxou apenas um dez pra mim Apenas um dez pra mim E olha só agora mais o que acontecendo Dezenove Vou parar por aqui Só esperar agora puxar ali um dez ou outra carta que seja E ela vai estourar E acabou o in pra nós E bota sem conto na conta do pai Só tela, tela Olha lá E é isso, galera Tá lá Traz sem conto pra conta do pai Esquece Não tem como, rapaziada Vamos botar mais cinquentinha aqui Eu vou ficar postando aqui Enquanto você não criar a conta de vocês aí, beleza? Enquanto você não criar a conta de vocês aí Eu vou postando com vocês aqui Eu vou ganhando por aqui também, galera Beleza? Valeu? É nice Bora pro vídeo Aê! E aí, galera? Caraca, irmão Fala aí, filho de rapariga Que isso, pô? Tem como dar uma carona aí, não? Tá cheio Tá de quatro, né? Senta aqui no meu colo aqui, pô E quem é essa quenguinha que tá falando merda aí? E aí, sua quenguinha Cala sua boca, viu? Foi mal aí, pô Você velha tua mulher, né? Essa mulher tá ficando doida É tua, é? Tá uma vaga aqui no meu colo aqui, pô Senta aqui Bora, 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 bora Vamos, bora, bora Valeu, valeu, valeu Puxa, quem é essa mulher, ô? Você vai largar mesmo, né? Vai, quenguinha! Ai, cê irmão não, é, pô? É, qual? Qual foi, seu ET? Eu lembrei essa mulher de algum canto, pô Eu tive que te conhecer aonde, moça? Encontrei no cais aí da cidade Cê zoou com a minha cara Não foi no cabaré, não? Não foi no dia da Soruba lá, não? Calma, 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 minha ex Não foi um caso, foi um negócio de uma noite, tá ligado? Eu vou pegar uma noite ali Tem uma noite ali dentro do carro ali também Eu vou pegar Vixi Ei, tem a cara Ei, o que você vai pegar aí, homem? O que tem a lua aí, é? Você tá falando de mim, é? É, não, põe aí, ó Caralho Ei, parceiro, parceiro Vambora, valeu, valeu Ai, rapariga E aí, parceiro, beleza? Ô, mas só tu mesmo pra salvar a vida aí, meu patrão Tá vindo de onde, guerreiro? Ô, quero passar de grande aí, irmão Tem um celular pra ligar pra um parceiro meu aqui, não, mano? Posso dar o dinheiro pra tu comprar, pô? Ô, cara, que se tu puder fazer essa boa aí pra mim Quanto é que custa o celular, irmão? É mil e três Pô, mil e quinhentos reais aí é um salário do mês, né, irmão? Não dá pra mim, não, mano Eita, pô, é rica, é um Sou, pô Aí sim, hein Calma aí, dá o dinheiro aqui pra tu comprar Ô, vai me dar aí, mano? Compre lá, pô Ô, humilde, valeu, irmão, valeu aí, irmão Ô, cara, foi rabo Eu tinha dinheiro na mão E ainda fiz o cara fazer o bagulho pra mim Cabra safado Agora vamos passar aquele velho trote pro Lucão Conhecido esse trote aqui, pô Alô? Ele não... De novo com alguém calado, ó Se for alguém conhecido que quer... Caralho Alô? Meu nome era, meu irmão Só de viadagem, é Alô? Viadagem do caralho Filho de puta Se for a terceira vez seguinte, sei lá, conta ver, tu ligou já que não tá... Não fala nada, arrombadinho Dá o... Dá o... Ele é muito traçado, pô Deixa eu ligar meu nome Alô? Então é pra tu sair da cadeia, parceiro Arrumei um celular aqui O cara não trouxe aqui tem um altar pra não assaltar aqui, pô Tá com uma arma aí? Vou arranjar agora, pô Tá com uma arma aí? Vou arranjar agora, agora eu vou arranjar Deixa eu ver se o altar tá quente, deixa eu ver se o altar tá quente, peraí Vazio Tá, não, não, tá, não Ele me foi de otário, pô Ele me foi de otário, foi-se embora, não me largou aqui, olha Aí vai ser assim, é, vai me deixar aqui sozinho mesmo, vou pegar a cabeça, passou, é, ei, parceirei, parceirei, ei, do caminhão, do caminhão, falei, falei, tem como desenrolar uma mão, uma viagem pra mim, não, rapidinho, só vou falar ali comigo ali, irmão, rola, 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 bota no vermelho, irmão, mentaliza o X aí, coloca no vermelho Ai, policial, é lindo Bota no vermelho, filho de puta, burro do caralho, mentaliza o X aí, bota no vermelho, não dá pra te escutar, não Aí, ceboso Oi? Que que você disse aí? Como assim? Oxi Sai fora, filho de Deus Peraí, cara, cabeça de rola do caralho Fala aí, rudão Que isso, pô Policial aqui, pô, vai falar merda comigo aqui, eu mandei logo, me manda tomar no culo Eu não quero nem saber nesse cara Fala, 10 anos, tá por onde? Tô vendo o que eu tô falando, alô? Tô, tô, porque o arrombado aqui bateu o caminho aqui, ei, filho de pude isso, o dinheiro aí, direito aí, arrombado do caralho Olha da puta Vai lá, fala aí, fala aí, rudão Tô, não, tô não, pô, ele foi comprar uma arma ali e daqui a pouco ele vai desenrolar pra mim também, pô Eu acabei de sair a cadeia, mano Vou te fazer a visão aqui, mano Eu vou investir mais aqui que é pra te mostrar, velho Eu acho que tu vai curtir Perdeu o dinheiro E se for parar de casa, eu não quero não, irmão Tô sem dinheiro pra essas paradas aí, tá ligado? Não é legal, não Vou te dar só um spoilerzinho aqui, mano Mansão TSA Cara, eu pensei que tu ia lançar uma mansão tag estronda, pô Aí eu... É quase isso Se for levar a letra da música do Mansão Tag Estronda com a mansão TSA É quase isso Porra É porque mansão TSA, sabe? Eu acho que tu conhece bem, não é bem uma mansão não, sabe? É um negócio meio fuleiragem, tá ligado? Vai ser fuleiragem, mas dá putaria o bagulho, tá ligado? Uhum Eu tô com um otário de caminhão aqui que eu pedi pra ele dar uma caramba pra falar Vai, ele tá rodando na cidade aqui feito trouxa Eu tô do teu lado, pai, tu aqui Ai, que coincidência do... Que coincidência do caralho, homem Sem poder, velho Vai olhar no cabelereiro lá? Bora, meu filho Ah, ele é louro, pivete, aleluia Por que choras, Brad Pitt? Lucão tá por onde, pô? Ele falou onde eu ia comprar a porta de arma, não? Não, ele disse que subiu uma favela aí, pô Não sei que favela é essa Chega aí, né? Ó, eu te falo mais Eu tô sendo procurado, tá ligado, mano? Então vai lá por isso aqui, mano Não vai pra gente tá muito bem, não, tá ligado? Tô procurado, tu é o cara mais certinho nessa porta Não dá um tiro porque tu tem porta de arma, pô Presquisa aí Exatamente Eu vou te pra avisar, eu e o Julião Ful droga, pô, arma Chegou a presa pra abordar a gente Eu não ia parar pra... O cara, né, mano? Como é que tu tá f... Ah, tá Agora tem tempo, tem policialado aqui dessa morte de mim Fala, filha de uma... Ô, seu filho de uma... Olha que cara de puta Tu não sabe ligar essa porra, não? Pra perguntar, sou arrombado Eu não tenho o seu número, não Seu galáquio de puta E tu ligou pra mim? Como tu se viu no teu... O celular e sai o meu número? Oi, é tua mãe aqui que ela tem Que ela passou pra mim Porque eu tô comendo ela Que essa porra, eu tô dirigindo essa porra Bora, me falando agora que você tá, filho de... Tô na casa da tua mãe Comendo ela de quatro Com a cabeça pra baixo aqui E ela tá pedindo pra me gozar Não dá boca dela, essa porra Tá de tu, meu irmão Eu tô com o rude aqui, ó E onde é que você tá, meu irmão? De tu porra da tua mãe Que isso? Tô na groove, tô na groove, pô Chego já aí Não, isso tudo foi só pra dizer Né que eu tava, pô Tem um dia que foi o que ele falou pra mim, pô Pera, ele vinha aqui Mano, zé Toda vida é um pessoal diferente aqui, pô Não tem ninguém fixo aqui nessa porra, não Aí, aí Batizar aqui do cara, hein Rapaz aqui, no caso, tá Atrás do bagulho da... Do ferro aí, mano Tá pesando com as pivô Gente, tem glock AK 26 glock e 55 AK Marinho Marinho Eu acho que é 55 Tá barato, pô 55 Se a glock é 20, como é caralho Como assim, tá barato, pô Tá achando barato que eu vou pra mim, pô Tá de dúvida Eu acho bem barato, não é verdade Foi, pô, dá um então, pô Pronto, pronto, aí Não, pô, me apaga é tu Ah, cês vão querer ou não, bicho? Não, pô, então Ei, parceiro Aproveita pra fazer Adianta logar a Black Friday pra nós aí, irmãozinho Tá aqui embaixo Ei, chegou o fio de puta Fio de puta Fio de puta Fio de puta Não dá pra fazer desconto, não É, pô, mano Ei, tu comprou Tu comprou por quanto, tu? Pagaram o cara pra vir aqui e falar que era o Danai E ele, o Danai, não Tu não viu na roupa dele, era todo Danai Tá, tô, mano Ei, cadê o Danai? Tá aí o Danai? Por que ele é, rapaziada? O Danai que tá aí, o Danai? O Danai que tá aí Esqueça a merda aí, pô O Danai que tá na cova Tá lá, o Danai Mataram o Danai, Lucas Mataram o Danai Danai, mataram o Danai Faz tempo Mataram o Danai Eu não gostava dele mesmo? Cadê o Danai? Vai comprar arma no seu mesmo Vou roubar esse cara aí, dessa arma Cara do caralho É, isso aí Ele tá pensando que ele tá vendendo é um tanque de guerra É dinheiro pra dedéu Aí, aí, ó Deixa eu ver quanto é que eu tô comprando essa arma aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ó Ah, USP 10.500 Eu vou comprar Não Mas o Rude tem, por calma Eu tenho aqui, pô Eu tenho aqui Eu tenho um poste Eu tenho um luz Eu tenho tudo, é tudo Sou humorista 12 mil é um teu futeu Também tem um poste de arma aqui Eu vou comprar por 10.500 Gol do filho de p*** Gol do filho de p*** Gol do filho de p*** Salvo do filho de p*** Do caralho Vou comprar esse caralho pro 10 mil e acabou Que fericórdia Pegar dinheiro esse caralho ali, ó E aí, irmão? Ah, tá Pra você que... Que foi, velho? Você que tava pintando as notas, pô Não Vou pegar aqui Quanto é 10.500, né, pô? É, ué É o zombie, é o zombie Opa, seu policial Gostou do carro aí, seu? Não, esse estacionou lá no estacionamento lá atrás lá É porque... Não, 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 tem como... Entra no carro pra você aí, por favor Dá uma olhada no... Tá entregue aí, tá entregue aí Valeu, valeu Ê, Lucão, bota o carro nas costas aí E sai levando pro estacionamento ali, pô Porque... Só assim mesmo Tá reclamando porque tá aqui parado? Então, vamos fazer o que? A gente vai abrir aqui o tanque, senhor Me jair Cabra, boto da festa, p*** Tá vendo que essa pica tá sem gasolina não, tu, p***? Vou sair fora daqui que é o melhor que eu faço Será que eu chegar ali fora o pressão não? Tá pra ele E aí, aí, resolveu essa pica aí, resolveu? Baiano? Fala, baiano! Qual foi, velho? Eu achei o baiano ali em cima, truando o c*** e pôndo minha pira Então se tu foi na garupa aí Não, eu só tô dando desenho no c*** Não, eu quero saber se tu não vai resolver esse carro aí, essa p***, os caras não, por que você sair daqui não Não, já tá resolvido, pode ir embora já Já tem meio mecânico pra rebocar, p*** Por que isso aí? Oxe, pra cá, eu entro no carro que vai levar comigo e com tudo nesse caralho então Eu não saio desse carro nem a pau Eu quero ver quem é me tirar desse caralho agora Vai ter que levar aí com tudo nessa p*** Ei, tá ficando doida Ei Eita lapada do caralho Quem foi tá tirando parceiro aí, por que? Se sou pra levar todo mundo junto nesse caralho Pode abrir essa porta aí Bate bola, dentro arrombado Se é que eu sou que for aqui na frente Ah, mano Ah, meu Ah, tá, 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 tá Eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima, velho Pegou vontade do carro, ó Vou cair, velho Vou cair, velho É o bombeiro, é, b*** tchau 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 eu quero saber eeeeee 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 tchau 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 II jobs compra a l 2 litros, 2 litros, irmão. 2. Como é que tá, mano? 2 litros aí? Ó, mano, eu consigo fazer 5 por 4,50. Que é? Ô, mas eu posso pegar os patrões. Você tem que ser lactose, irmão? Que eu tô parando a ser lactose, tá ligado, irmão? Eu fico do ar, vai ficar lido. Tu não vai chamar o mecânico pro teu carro, não? Que teu carro não é meu, não. É aquela bosta ali, homem. Eu fio, acho que lá vem. Ei, Bahiano. O rapaz aqui disse que tá com... Você tem uma mãe sem preto. Ei, tira essa chibata, tira essa buceta aí, filha da puta. Ei, Bahiano. Cara, que que isso aqui que tá com o leite aqui que ele acabou de tirar? Ele tá fresquinho, pô. Bem quentinho. Ih, Bahiano, tá falando com tua mãe, não. Não tô falando com a minha mãe, não. Tô falando com a tua, aquela rapariga. Não, não, não. Não, pô. É, é, é. O último cara que mexeu comigo, tomou balão. Mexeu com balão. Eu preciso ir, eu preciso... Preciso comprar comida, preciso comprar comida, velho. Preciso comprar comida. Preciso comprar comida, hein? Não, aí tu me quer, pô. Eu tô dando errado, não, pô. Tomou por quê, filho? Eu quero comprar comida. Olha aí, a putaria, a cachorrada agora aí, ó. Que pariu! Você vê que eu vou fazer esses coxinha, é bem fácil, pô. Faz logo a boia. O Lucão desceu e turbiu tudo. Eu vou ser preso à toa aí, pô. Acabei de ser a cabelo, pô. Não, não é que tá maluco. Fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo errado. Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô falando, mano? O 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 que eu preciso comprar comida aí, pô? É, rápido, 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 rápido. Fala, filho de p***. Eu tô, tô indo comprar comida lá na hambúrguereta pro amanhã. É, naquela lá, aquela lá de baixo tá da hambúrguereta em pé da praia, pô. Beleza, pé da praia, né? É. Beleza. Chega pra aqui mesmo. Vamos ver aqui, eu compro o quê, pô. Como parece a hambúrguer, velho, aqui mesmo? Não tô nem vendo. Carga assim, R$ 150,00. Muita grana, viu, malandragem. Não, de novo, baiano, não é possível não, pô. Tá ali esperando. Não, pai, mas pô, podia ficar em pé pelo menos dois minutos, não? Pansadão. E cada um menino, foi pra união. Procou pra bala. Ixi, eu também tô com a pistola. Pô, tô com a pistola. Tô com a pistola, hein, irmão. Pô, também tô, eu tô com a bloca aqui, perdi a calma. Vamos embora, vamos ficar pra abrir a arma. Fabrica, pô, mano, tá tudo errado, mas tu começou como policial, depois não tava matando gente com a K47, agora ela quer fabricar a arma. Tô entendendo, não, pô. Rapaz, hoje eu quase caí, que cai numa laguabada, né, miséria. Isso é agora que pegou meu, não vai ficar me ligando direto, baby? Vai ficar dessa molecagem mesmo, né? Ei, cala a boca, seu filho arregaçado. Tu vai descontar um condizão aqui, a gente quer a semana que tu tá. Eu tô dentro da casa da tua mãe, comendo ela. Tá escutando ela, gemendo? Oh, 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 tua mãe, gemendo, tá sentindo não, rapariga, velho? Tô com aquela piscando o pôr teu gato. Eu tô na frente da muneixo aqui, homem. Vocês foram comprar bala aonde? Ah, tá na frente da gente, gente, fica aí, tamo aqui abastecendo. Ok! Duas horas depois. Aí, ô, cara, pede de comprar bala aí, o Nek do fornecedor bom aí. Vai lá comprar bala lá, cada um sempre. Tem bala aqui não. É só na outra lá. É por isso que eu tô perto, o Nek do fornecedor nesse caralho, essa pinta, homem. Essa porra! Tem bala na outra lá, pô. Na outra lá não tinha mais não, pô, tiraram, viu? Ih, rapaz. Aí, aí, ó. Ai, aí, aí, aí. Oi, ei, 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 ei! E aí, baiano! Parou, parou. Parou, meu ovo. Ele nem sabe pra Nek do fornecer o jeiro. Ele não soube o que fazer, cara, policial porra. Que parai! Policial muito burro, ficou em dúvida pra Nek do fornecer o jeiro. Foi pra canto nenhum, pô. Acabou que ele tá atrás da gestão. Ah, então tá boi, tá, pô. Foi, boa sorte aí, vim. Filha da p***. E aí? Ele disse que acabou indo atrás dele Sei como né? Que o cara tá... Era pra ele estar distante só o caralho, né? É verdade Eu acho que não tem... Ele... Mataram Tinha duas vozes e três caras agachados É isso aqui, sei nele É nele Ele é o que? Poxa! 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 Fica de boa Fica de boa Vai pra parede aí Cala a boca e vai pra parede Cala a boca e vai pra parede Cala a boca Vai pra parede Poxa! 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 O que é que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Cala a boca Poxa! 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 É verdade Poxa! Justine! Poxa! 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 o cara falou que é esse cara aí não deixa só para dar esse filho de puta para de me ligar aqui calma aí cadê ele para de me ligar filho de p*** o cara vai me matar aqui calma aí barro da hora o que que vocês falaram ele estava agachado ali ó oi 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 vai falar o papo certo dos cara aí mano senão quem vai ser passado vai ser tu esse daqui eu tô ligado que ele tava lá esse daqui eu não vi certo mas aqui ele tava agachado Ele falou que não era pra mim x-novar E quando você sair, ele ia acabar com você Aí tinha uma moto dessa Eu tenho certeza que tinha essa moto Essa moto exatamente tinha ela O que é que tá acontecendo? Quero saber Mas o que é isso? Fala aí, cara, o que eles falam pra nós? Só pra pegar a identidade dele aqui Os dois aí, pode ir Mete o pé daqui, vai Vai, vai, vai O cara tá ameaçando o bagulho E o Lucas não para de me ligar Esse filho de puta, calma aí Deixa eu ligar pra ele aqui Nessa pica aqui Eu quase me arrumbei todinho Me ligando, filho de puta Eu falei pra você Eu falei pra você Que eu tava quase pra morrer E você me ligando, você é burro Eu fiz de uma égua Eu tava até ligando Como é que eu ia ajudar, tinha 10 caras Putaram pra minha cabeça, pô, 10 E tu sei a mulher que eu tava Eu tô aqui correndo A gente não tava correndo não Eu tava parado Eu e o baiano Ameaçado Numa parede Com 10 caras apontando o ar E um cara mentindo Dizendo que foi a gente Que tava bisbilhotando lá atrás Do negócio lá agachado Fazendo que não se esnovar, porra Cadê você, seu filho de puta? A gente tá na frente da amulete de novo, pô Qual amulete? É a tua mãe, aquela gostosa Não tem como é a tua Venha cá na amulete da prefeitura Venha, 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 venha A gente tá falando merda Vila babu Vinte minutos depois Meu irmão Meu irmão Meu irmão Fiquei bem, que eu tô sem paciência, mano Tu que tem mais, tu que tem mais expulsão aí E deixa eu te toque O cara lá, lembra que ele ia lá Que viajou salvou nós Os cara chegou, irmão Tiraram a gente de novo de um quadro É a mesma Isso que o que, meu irmão É a bosta, mano Os cara, bora comprar a bola Que eu filho de lá, puta, baiano O cara, bora pra falar que eu tô dosado Vamos passar de novo lá xingando todo mundo Chega, me siga, me siga, me siga Vai dar merda isso E passa xingando, passa arrepiando Vai, 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 vai É aqui nessa porra É, é essa pica aqui, ó É band de puta FI DE PUNTA, BANDE FI DE PUNTA Eita porra Corre, 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 senhora Vai, acelera os caras vim, porra Meu irmão, minha arma é o dedo, porra Não tem arma não aqui, velho Opa Deixa os críticos pra cá, nós tá na merda Vai, vai dar uma bala aqui, vai dentro do campo Pronto Deu merda Deu merda, vai rolar pra porra Os caras, vai rolar logo isso aí, velho Venha, 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 não, não Passa depois, bora logo, bora Não, passa agora, passa agora Pegue, pegue, pegue Vai tomar no cu, velho E aí, agora vai Vai nessa pica, vai nessa pica, vai, vai, vai Vai, você é primeiro Bora, 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 entra Eu buguei Ele bugou, ele bugou Como é que eu buguei Ô meu teu bicho burro do carai Você é um filho de puta burro Do carai, ô Vai, meu irmão Valeu, Lucão, valeu, Lucão Tem que chamar a DM pro Lucas ali Pra eu atirar ele dali Tem que chamar a DM, mano Como é que eu pego e chamar a DM, que eu não sei Rapaz Não sei O cara vai pegar nós aqui, vai encher o nosso rabo de bala, ô E agora? Como é que chama a DM, que eu não faço nem ideia também? Fudeu Tô aqui, tô aqui, tô aqui Acabou a gasolina Boa, tchau, baiano Tchau, baiano É esse cara aí mesmo Não, esse cara aí não Esse cara não tem nada a ver não Eu acho Égua Alguns centímetros depois Fala, bicho burro do carai Cara, o cara me tirou aqui O cara me salto Ô, homem, só dá pra tu Que a gasolina do Bahia na caba, ô Ele que saiu a pé Já tô mais um rude aqui na moto Tão aqui na grove aqui, né? Na poe da grove em cima, po Na grove, na grove Em cima Na poe, na poe, na poe Na poe É isso mesmo 100 segundos depois Aí ele aí Calma, calma Quem é tu, quem é tu cedo De que te fique, de que fique Esse cara que me salvou lá Esse cara que é uma linda Tô um mito Não, tô fazendo nada Vai tempo, desce então Vamos conversar com a polícia aqui Chega aí Vamos embora daquilo Essa pica Não, cê mora com esse caralho Ô, cadê o rudão, por ali Apresentava parada pra nós Nova Ilde, uma mansão aí Uma mansão TSA estrunda aí Peraí, peraí Deixa eu ligar aqui pra prostituta aqui Espero que não seja tua mãe aquela puta Alô Sim, mãe do Lucão Então, quanto é que tava Pra não dar a história Sobre que de pica Quanto é que tá hoje Hoje tá ali Eu não sei não Mas o da puta de graça Hoje é semana Todinha, um mês Todinha Eu acho que ela vai dar o pico de graça Todo dia Enchendo aqui Rostros Falta Outro Também Aí dá o preguido Pra todo mundo nessa puta Meu Deus Tá pra pegar o carro aqui, mano Eu acho que nem dá, velho Eu achei que é só pra comprar Deixa eu ver os carros que tem aqui, mano Olha, que bacana Na garagem Tem não, pô Vem pra garagem Na garagem Na garagem Na garagem Na garagem Na garagem Na garagem Peraí Vou pegar meu carro lá 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 Vai tirar Cancela, 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 cancela Cancela Tem o tempo Ô, mano Meus dois carros Tão no detrama Os dois Todo mundo é contra eu Cadê ele, mano? Meu Deus Ligue peraí, ligue pra esse arrombar Ligue Que pariu Que pariu Ele tava aqui, mano Cadê Lucão? Passou por aqui, não? Não vi, não E ele não atende, não, velho Sempre Lucão Ô, é Lucão, é tu Pô, que? Hoje nós tá na merda, velho Arranjando o texto com a cidade toda Tem nada a ver com isso aí, não, velho Eles me deixaram sozinho lá, pô A moto acabaram as unhas Vocês me abandonaram Abandonaram não Que tu tá aqui agora? Palmeira Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo Ele atendeu, ele falou que tava onde, amor? Porque eu nunca consegui me atender Não, eu vou perguntar um negócio pra ele Deixa eu chegar lá, eu vou dar uma pergunta pra ele Não, nenhuma coisa nessa buceta aqui Você é filho de burro do caralho Você não sabe quem te pegar o papo ali e pegar, não? Colocar-se-se-alguna Na rua que tu pisou Escolhendo-se-a-delizando até aqui Seu filho de burro Por que você não ficou lá pra te pegar Seu arrombado do caralho? Ainda bem que você tá falando mais Essa bosta aqui Vocês vão me comer aqui, né, velho? Onde vocês vão me trazer? Aqui vai ser o cabaré Nossa nova casa, parceiro Essa aqui é a mansão PSA Se liga, se liga, Lucão Vem cá, vem cá Vem aqui, Lucão Vem aqui, vem aqui, ó Cara, vai falar alguma coisa da minha mãe Eu vou logo chegar a tua mãe de p*** Calma Logo, ó, pra falar que eu tô a musqueta Foi bem aqui esse que eu comi tua mãe De cabeça pra baixo, ó Sabe que a gente aqui, ó Eu sei cair, não Eu sou da laguavada da merda, velho A tua mãe suou o p*** dela A tua mãe ficou com p*** suada E criou-se mais, seu filho de p*** É aqui a ponta, velho? Não, não entrava, não entrava Se for que nem a casa do galego Eu vou ver, a gente tá na merda Não, não é possível não, p*** Acho que não é não É pior Olha, eu tô falando, boy Cara, eu vou de vocês mesmo, b*** Eu vou de vocês aqui O forte é a mobília da casa, não Mas vai imobiliar quando? Eu já tô pensando em imobiliar já, já Sabe quando é que ele vai imobiliar? Que corresponde quando é que ele vai imobiliar? Eu vou comer a sua, agora Eu vou comer a sua, agora Eu vou comer a sua mãe, aquela p*** Agora tá afirado É, vai deixar ele falar assim com a tua mãe, é? Tá falando da tua, aquela profita Tá achando que você tá armada aqui, é? É Tá achando que é só você que tá armada? Tá achando o que, tu? É só você que tá armada, é? Tá achando que é só você que tá armada? Tá achando que é só tu que é o que, tu? Aí brinca muito Olha lá, olha lá Aí, ó Acho que eu vou aproveitar Vou até dar um jeito na minha casa lá, p*** Uma mobíliazinha lá, p*** Era a promoção da cidade aí, p*** Comia a tua mãe e ganhava uma casa, tá ligado? Aí a galera tá tudo espalhando a casa pela cidade Todo mundo com uma casa aí que tem a promoção Coma a tua mãe e ganha dinheiro Todo mundo com a minha cidade aí, se eu fulho de p*** Como é que tá todo mundo rico? Por que tu acha que eu tô com dinheiro aqui pra ser? Tá com dinheiro? E o, e o ato lá, cadê? Eeeeee Cadê a joalha de Ariane? Eeeeee Mas não tem mal o que fazer não, irmão Desculpa aí, baiano, velho Baiano Escutou que não deveria, escutou que não deveria Eeeeee 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 Ei, baiano Ah, não consigo sair dessa Eeeeee Baiano Paro, paro, paro E fica quieto aí, senão eu te mato Desculpa aí, baiano Você é um lugar de te enfermar Mas tô ouvindo cor de maio Tô ouvindo cor de maio Tá aí ajudando Tá aí, gente Culpa aí de loucão aí, p*** 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 Como é que é, seu filho de p*** Quem foi que falou merda aqui, irmão? Tá ficando doido, aí Tá ficando doido, aí, baiano Tá ficando doido, tu quer morrer mesmo Poxa, o carro tá fazendo o que aqui, irmão? Poxa, xing, doido Tá ficando quer morrer, assim, tá doente, aí, baiano O que foi que tu ouviu, baiano, ali dentro? O que foi que tu ouviu? O que foi que... Tu ouviu o que, baiano? Eu não ouvi nada É baiano, meu irmão Para, eu vou pular nada Vou perder minha arma aqui, eu vou pular nada Subiu o comando ali, pelo amor de Deus É uma aranha? Quem é você? É o cara da lobo de prendeiro Imparável Receba, caralho Ali, ó, pegou ele Aí, 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 ó O pessoal ouviu que a gente queria mobiliar cá, só isso que você ouviu Só pro resto da... Eeeeee Eu fui pro canto lá, tenho certeza Alô Uma hora depois Vixe, não pare não, viu? Ele gosta muito, esse moleque tá gostando muito, ele Isso, isso, mim, mano Vai morrer, vai morrer Vai morrer Tá cego, porra Você vai sumir com essa história Você vai sumir com essa história, você, mano Entra logo, cara Não, 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 para com essa galada Entra logo, entra Não entre, não Você vai tomar gala, garoto Deixa eu dar galada em você, então Deixa eu galar você, então Vamos ficar em parte aí Na galada Eu não quero Vai ficar nessa molecagem mesmo, agora? Você provou minha gala e acabou Já acabou, já Vai ficar nisso mesmo, vai levar um título, vai cair, ó E agora você vai mamar na minha gala agora? Você provou da minha gala porque você gostou ali naquela hora ali Eu tô sendo forçado aqui, ó É, né, né? Aí agora você vai provar da minha gala, Lucão Ai, Lucão Sim, Lucão Vai, Lucão, dá a boquinha, Lucão Continua aí, você Pera aí, vai gravar isso aqui Grava isso daqui, ó Grava isso daqui, ó Aqui, aqui, ó É, é Ainda vou comer o seu c*** aí, né? Chega aí, chega aí, Samo Fazendo aqui um trabalho nele aqui, ó Olha aí, ó Graças a mim aí, Samo Ele tá bem, ó Ele tropeçou na escada aí, ó Pacou de cara na c*** De cara na escada aí, ó Falta de cara lá no corpo Porque a mangueira A mangueira Sugou a minha pomba E chupou Porque a mangueira Sugou a gala toda E meu corpo Suntiu falta de cara E eu morro Como é que tava o gostinho? Tava docinho, tava docinho Tava o gostinho da p*** da tua mãe Genética, seu filho de p*** Ei, eu quero copar a bala aí Vamos copar a bala lá Passe lá, passe lá naqueles caras Vai, mano É, sabe que ele vai rezar daqui Vai, é comigo, vai, é mesmo Tá ligado, né? É, sim Aí, ó Por lá, por lá, por lá Aí Eu tô preparando aqui Vai lá Mano, fique p***, fique p***, fique p***, fique p*** Eita Valeu, rapaziada, valeu, rapaziada Agora ela p*** Cada um p*** Corre Valeu, rapaziada, valeu, valeu Agora ela p*** Pegaram, pegaram o gol, pegaram o gol Mudeu Corre, corre Não, 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 não A marca é muito tiro Caralho, puta que pariu Os caras vão me ver Eu vim pra cá pra quem, meu Deus Vai ver o gol, o gol, o gol, como ele vem Aí cair, aí cair, aí cair, ó Aí cair Luca, burro do caralho Meu velho Que pariu Luca, seu filho de p*** Tu entregou a posição, seu arroba Do burro do capeta Mata a gente, bala ali Que suave Não é que é burro, mano? Tu vai matar a gente, Luca O Lucas é muito burro, boy Ele é muito lerdo, irmão Mas é burro Vai encosta Mano, tem muito cara, meu Deus Caralho, que muita bala, meu Deus Esse carro tá livre Não vai dar não Foi mal, foi mal, cara Caralho Meu Deus Tô vivo, tô vivo, tô vivo Obrigado, meu Deus O cara que eu roubei a moto Desculpa, cara Ô, glória a Deus Graças a Deus, meu pai Mano, é bem que a moto O cara tá aberta Soch Doi